Bom, então agora já dá pra ver a distância, assim, né? Como é que ficou o trabalho. E não sei se vocês vão conseguir perceber a textura que ficou o ponto. E o fio Anne, esse aqui é o fio Anne, né? Que eu tô usando. Assim, com três cabos juntos, ele ficou mais ou menos com uma textura de barbante. Talvez o barbante número 6, tá? Ficou bem aproximado ao barbante. A diferença é que ele tem o brilho do fio Anne, né? Aquele sedoso do fio Anne. E ficou com a grossura de um barbante. Então é mais uma opção, né? Essa dica de usar os três fios assim foi mais uma opção pra vocês variarem o trabalho de vocês. Eu gostei mais da Anne, assim, com três fios do que um barbante. É porque na câmera não dá pra ver bem, mas, assim, tá mais bonito. Eu achei mais bonito com o fio triplo da Anne em relação, comparando a um barbante, né? Eu gostei assim, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse ponto fantasia. Não deixem de acessar lá o meu blog pra vocês poderem ver pra quem quer fazer uma saída de praia com esse ponto, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, ok? Então, gente, obrigado por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!